E olha, pra você que está buscando dicas de programas culturais pra essa semana, hoje no estúdio a gente está recebendo o artista plástico Júnior Bezerra, um amor de pessoa, pra falar sobre a sua exposição intitulada Vertigem. Os círculos são a base de toda a criação. Vou até abrir já o Instagram pra você já ir sentindo aqui como é a energia. Gente do céu, olha aí. A base de toda a criação que permite envolver o espectador em um mundo mágico, subjetivo, né? Onde o olhar se perde e se encontra várias vezes como um giro na forma geométrica. Olha aqui, você está vendo aqui a imagem, coisa mais linda? E a gente vai bater um papo com ele aqui ao vivo, porque eu estava olhando pelo Instagram. Olha como fica lindo esse cenário. Ele está sentado aí numa poltrona, gente. Olha aqui dessa foto. E a gente vê atrás as imagens. Inclusive, acho que até o cachorrinho também foi feito com esse trabalho. Eu já quero um, olha só. Olha aí a imagem no Instagram. Olha que luxo. Fica um espaço lindo, instagramável e trazendo um pouco da cultura e da arte pra gente. É bom demais. O ambiente fica mais clean, né? Que a gente sente boas energias. Vou até querer depois que a gente faça no nosso cenário algo pra gente compor. Porque eu acho que fica muito lindo, traz mais vida, né? Boa tarde, querido. Seja bem-vindo aqui ao Pode Entrar. Obrigado, Mônica, pelo espaço. Eu estou divulgando a exposição Vertigem, que ela vai ficar em cartaz no Sesc Cajuína, do dia 10 de janeiro a 10 de fevereiro. Então vale a pena levar toda a família pra conferir, porque o seu trabalho é diferenciado, né? A gente está vendo aqui, não só no Instagram, né? Como também os detalhes que você trouxe nessa imagem que está aqui no chão do nosso estúdio. Vamos ver? Eu vou até pedir pra você. A gente pode sentar no chão? Você se incomoda? Não me incomoda. Eu adoro sentar no chão. Então vamos lá. É, cinegrafistas, Marlos, eu posso sentar no chão, né? Aqui, vou olhar pra câmera aberta. Vou sentar porque o gosto é assim. Vem mais pra pertinho de mim. Então vamos lá. Pronto. Bom, e... Antes, fala do seu trabalho, né? Porque assim, não é uma pintura, é uma colagem. Eu não utilizo nenhum tipo de pintura, nenhum outro tipo de elemento que não seja papel e colagem. E todos os quadros, todas as composições, elas são feitas somente com círculos. Gente... No caso, eu comecei o meu trabalho, antes de fazer as telas, eu comecei a fazer um tipo de dobradura que se chama papercraft, que são objetos tridimensionais em papel. As pessoas pensam que dentro tem alguma coisa, porque ela fica bem estruturada, mas não. É somente papel. Então é você daqueles que quando era criança fazia como eu. Ainda hoje faço, eu tenho um... Porque sou TDAH, né? E o que eu faço? Eu pego aqui, eu chego no restaurante, aí tem sempre uma mesa, uma divulgação do jogo americano. Aí eu começo a dobrar. Eu acho que isso é uma paper... Como é o nome? Paper? Papercraft. Papercraft. Eu sou quase uma papercraft. Aí eu começo a fazer coração, setas, né? E meu esposo diz até assim, menina, tia, quieta, tu não se comporta, mas não é. É porque eu gosto de ficar mexendo com papel. Então, você era dessas... Quando você era criança, já era assim, de estar mexendo nos papéis e começar a dobrar e fazer esse trabalho? Já tinha esse dom? Então, não. Eu comecei a fazer, a me dedicar à arte de 2017 pra cá. Sério? Eu sempre gostei de esporte. Legal. E na verdade eu comecei a trabalhar com arte, porque eu sou piauiense, eu sou parnaibano, morei lá até os 16 anos. Depois fui morar em outros lugares, até chegar em Teresina, me formei aqui em Teresina e fui morar no Espírito Santo. Morei 10 anos no Espírito Santo. Nossa, quanta bagagem. Quando foi em 2016, eu volto pra Teresina pra ficar 6 meses e aí foram acontecendo várias situações familiares, de trabalho, enfim, e eu fui ficando. Então, eu descobri na arte uma espécie de hobby, barra, terapia, que aí eu fui desenvolvendo essa técnica de colagem, inclusive, se alguém estiver assistindo e conhecer algum artista que trabalhe com colagem somente de círculos, me marque, porque eu quero conhecer. Olha, eu vou te dizer, mas eu vou dizer, eu acho que você é o único, viu? Eu te juro, eu nunca vi, já fiz muitas entrevistas e tudo. Claro que não tem a bagagem que você tem, né? Mas olha só, gente, eu só tô assim chocada, ó. Você pode ser considerado um mosaico? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, gente. Eu me introduzi. Olha, não, sim. Parece que eu tô tão encantada. Parece mesmo. Foca aqui, Marlos, por favor. Porque aqui, ó, a gente pode ver de perto mesmo, ó, a gente viu a foto no Instagram e você jura que é pintado, igual a pintura e tudo. Quando você aproxima, quanto mais você aproxima, você vai vendo os círculos e a colagem que ele tá comentando. Então, inclusive, todas as pessoas que veem o meu trabalho, ou pela televisão, ou pelo Instagram, elas acham que é pintura. E elas só ficam realmente surpresas quando elas veem ao vivo. Eu tô chocada. Quando eu vi mesmo ao vivo, que eu peguei, que eu fui olhando e você comentando. E engraçado, me trouxe uma paz, porque eu sou uma pessoa muito ativa. E você me trouxe uma paz através dessa imagem dos círculos, ó. E engraçado que assim, todo mundo me pergunta se eu sou uma pessoa calma, paciente, e eu sou uma pessoa, no geral, agitada. Sério? Nem parece. Então, e por conta de algumas situações, eu vou buscando mais esse lado do relaxamento e tal. Quando eu vou fazer esses trabalhos, eu coloco um fone e eu sempre tô ouvindo ou música de barulho de mar, ou de vento, ou alguma coisa pra me deixar mais calmo. Então, geralmente, quando eu tô muito agitado, eu começo a fazer. E quando você começa a fazer, por exemplo, colocou o fone, tô ouvindo aqui um barulho do e aí você leva quanto tempo e também, tipo, você já tem em mente o que você vai fazer através daqueles círculos ou vai fluindo, vem de dentro? Não. Eu costumo fazer séries. Então, é assim, primeiro eu escolho um tema, desenvolvo o nome de todas as telas ou um conceito. Então, quando eu vou começar a fazer, eu já sei quais as imagens que eu vou fazer e o porquê. No caso, essas imagens, elas são de uma série chamada Identidade. São 10 imagens, que são 5 homens e 5 mulheres, como se fosse fotos 3x4, aonde eu tenho um negro, um branco, uma pessoa com vitíligo, uma pessoa com albino. E elas não têm os traços dos olhos, nariz, justamente pras pessoas se identificarem com algum tipo de cabelo ou com estilo de roupa. Alguma característica que elas se identifiquem. Ou, como é o meu caso, se identificou com todas, né? Essas duas aqui eu já amei. Perfeita, gente. E todas elas da série, elas têm o cabelo branco. Porque não necessariamente a pessoa que nasceu com cabelo preto, ela vai morrer com cabelo preto. Então, justamente pras pessoas se identificarem com o tipo de corte e não com a cor dos cabelos. Então, são 10. Essas imagens... Aqui foi a série que você criou, que é a Identidade. Isso. Aí você fez agora a... Aqui que você está lançando na exposição é a Vertigem, viu, gente? Que a Vertigem vai... Ele preparou coisas exclusivas, onde vocês vão conferir lá na exposição. Isso. Inclusive, aqui é o convite da exposição. Ai, que luxo. Obrigada. Pra você, depois você pega... Olha, deixa eu entregar aqui pro Gaete. Olha, Gaete, meu pomponzinho, né? Eu vou contar pra vocês, mais ou menos assim, como foi criado... Como que eu vou dizer? Como foi criado o... O tema da exposição. O tema da exposição. Sim. Pronto. Eu fui convidado por uma empresa de consultoria em projetos culturais do Espírito Santo, que se chama Copo Consultoria. Sim. Que eles viram o meu trabalho, acharam interessante porque é diferente do tradicional. Não, de tudo que a gente já viu, certeza. E aí eles escreveram um projeto cultural e enviaram pro Ministério da Cultura pra ser avaliado pra gente tentar fazer uma exposição utilizando a Lei Rouanet. Sim. Aí foi aprovado. Então eu tive que criar uma narrativa, era essa a palavra que eu tava buscando. Eu tive que criar uma narrativa em cima do meu trabalho para apresentar nesse projeto. Sim. Então o tema vertigem é justamente porque as pessoas me perguntam, Júnior, quando você tá colando, você fica tonto? Ou se eu fosse colar, eu ficaria tonto porque são muitas bolinhas. Sim. Então eu tinha escolhido o tema vertigem. Aí eu fui estudar os sintomas da vertigem. Então eu descobri que existe a vertigem central e a periférica. Certo. Então, na exposição, todas as telas vão ser inspiradas na vertigem periférica, que é aquela do ossinho que inflama, que o ossinho se chama labirinto e tal. E no meio vai ter uma instalação, que essa instalação foi inspirada na vertigem central, que ela tá mais baseada no cérebro e no sistema nervoso central. Vou te dizer, você é muito criativo, viu? Tá de parabéns. Gente do céu. Isso. Olha, é tão bem feito que dá pra fazer até como se fosse... Dá pra fazer até uma roupa, né? Olha só que tudo. Já tá pensando em possibilidades. Já, possibilidades até pro carnaval mesmo, gente. Que coisa mais maravilhosa, né? Onde vai ser agora a exposição? Aí aqui tá o convite, né? Só pra gente reforçar. Que vai ser no Sesc, Cajuína, a partir do dia 10 de janeiro. Ah, vem cá, e o cachorrinho me conta a história dele. Então, Papercraft é essa técnica, essa obra aqui é uma obra minha. Isso é tudo papel. Eu lembrei do cachorrinho no Big Brother, inclusive. Sim, é a mesma técnica. Que foi essa técnica daqui, o animal lá. Exato. E foi feito, virou realmente um objeto de desejo das pessoas terem em casa, como objeto decorativo. Mas aqueles objetos, eles são feitos de resina. Existe uma impressora 3D que faz, no caso, eu faço de papel. E essa estampa é uma estampa de um granito calacata. Que quando eu dobro, as pessoas têm a impressão de que realmente é esculpido no granito. Perfeito. O calacata que é igual o porcelanato, né? Que a gente tem até aqui no nosso MDF. Esse calacata, amei. E no caso, o outro que tem na foto, eu fiz ele. E depois eu peguei revistinhas de GB. Sim. Cortei tudo de bolinha. Mentira. E colei ele inteiro. Então, é como se fosse um pop art do Budog. Ah, eu amei aquele Budog. É estar na sua casa, é? Tá. Show de bola, ele é seu xodó, né? Então, tá aqui, gente. O Mistério da Cultura e o artista Júnior Bezerra, esse maravilhoso que tá aqui do meu lado. Apresento pra vocês a exposição Vertigem, que vai ser dia 10 de janeiro, na Galeria Sesc Cajuína, a partir das 7 horas, o coquetel. E o período da exposição vai ficar de 10 de janeiro até 10 de fevereiro, pra levar a criançada, levar toda a família pra conferir esse momento e a gente valorizar o que é nosso, né? Com o artista e curador da exposição, que é você, Júnior. No caso, essa exposição do Sesc Cajuína foi criada uma programação específica para a exposição, que vai contar com oficinas de colagem, que eu vou ensinar as pessoas a se desafiar a colar bolinhas. Vai ter... Sério? Isso. Vai ter visitas guiadas comigo pra eu mostrar como que é feito o processo criativo das telas, os batidores da exposição. E também vai ter um bate-papo comigo, que depois vai ser divulgado pelo Sesc Cajuína. Quanto tempo leva pra fazer, por exemplo, um... como isso? Dependendo da minha demanda e da minha logística do dia, uma semana, 10 dias. Sério? Sim. Ou seja, gente, é um trabalho que requer dedicação, muito amor. Você tá de parabéns. Obrigado. Você pretende dar cursos, ministrar cursos pras pessoas que se interessarem? Então... Ainda não tá no script, né? Não, porque eu tenho uma outra demanda que é bem desafiadora, que é assim, por isso que eu descobri a arte como forma de me acalmar. Porque eu vim pra Terezinha e eu tenho um irmão que é especial e ele precisa de cuidados e eu meio que assumi essa situação. E é assim, é uma dedicação exclusiva, né? A gente sabe. Então, é pra me acalmar, dar agitação, veio as bolinhas. Tá aí, gente, olha aí. Maravilha. Quem ainda não conhece o trabalho do Júnior, siga ele no Instagram, que é o Instagram... Paper Art Studio 086. Vamos deixar aí no vídeo e também no nosso Instagram do Pode Entrar. Foi um prazer te conhecer. Obrigada demais pelo convite. Que além de lindo, é cheiroso, né? Maravilhoso. Gaete, você gostou aí do convite tudo? De boa, nós vamos dar uma passada por lá e o Gaete, tá bom? E volte sempre trazendo mais novidades, porque eu sei que a cada estação ou época, não sei como eu posso falar, né? Você vem trazendo aí sempre uma exposição diferente, né? No caso, essa exposição Vertigem, assim que ela for desmontada aqui em Terezinha, ela vai ser montada no Sesc Cultural de Parnaíba, também vai ficar um mês. Ah, maravilhoso. No segundo semestre, ela vai para o Espírito Santo. Aí, quem sabe, ela rode em outros lugares. Ou seja, ela vai percorrer todos os lugares que você já morou, né? Durante o ano, exatamente. Adorei, ótima ideia. Ótima ideia. Mas olha, obrigada, volte sempre. Obrigada.